O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente, bem horríveis. Ridem pela maior parte. Enhum, um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo, enhum, nós sentamos ao redor de uma fogueira, bebendo um bom vinho, e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos, os outros, sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tenho um barco na praia. Quando chegarmos à Terra, vamos seguir para Kaer Morhen. A cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora, um portal seria mais rápido. E iria trazer Heredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga. Escuta. Temos que pensar num jeito de... Tirar a gente daqui. Vão saber pra onde fomos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Siri, nos leve pra casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vinda de volta, menina. Siri! Tchau, tchau. Nossa, você ficou linda. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. Nossa, como é bom revê-la. Gostariam de um momento a sós? Desculpe. Não foi intencional. Eu sei. É uma pergunta simples. Querem um tempo sozinhos? Deixe que não se importe. Parece que ela lidou bem com isso. Ou quer que a gente pense assim? Não vem aqui faz algum tempo, não é? Tempo demais. Como está o quarto de visitas? Algo mudou? Aham. A cama... Ela... Quebrou. Não é problema. Dormiremos no chão. É só abrir uma pele de couro e... Aham. Acho que devemos ir. Jem, você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Nos conte sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com Dimerit ou nossa própria magia. Eles também invocam a geada que ocupa os vazios por onde eles viajam. Simplesmente não estamos em número suficiente. Se bom te ver. Como estão as coisas, Geralt? Tem outra viagem em mente? Claro. O Gigante de Gelo foi só o começo. Além disso, tem vários filhos da puta que já estão dizendo que ele nem era tão grande. E o povo de Undivik? Você e seus homens iam ajudá-los a voltar à sua ilha e a reconstruir Uscar. Zeres vai cuidar disso. Você e Ciri, como me lembro, cresceram juntos pelo menos por um tempo. Sim. Passou metade da infância dela nas ilhas. Ela ficava sempre atrás de mim, coisinha magrela. Mas os saltos dela na patinação no gelo? Ora, nenhum de nós fazia igual. Tentei fazer melhor que ela uma vez e dei de cara numa pedra. E aí você foi até Krak e anunciou que concordavam em se casar. Você soube disso? Sim, tínhamos doze invernos. Os dois. Qualquer ideia de continuar aquele romance, meu pai arrancou da minha cabeça. Imagino como seria vê-la agora. Até mais ver, Ankraet. Ah, você a encontrou. Me disseram que a caçada estava atrás dela, que aqueles desgraçados podem aparecer sem serem convidados. Trouxe todas as suas ferramentas com você? Pensei comigo mesmo. Uma batalha se aproxima. Espadas vão precisar ser afiadas. Armaduras desamassadas. Esse tipo de coisa. Pensou certo. Obrigado, Sultan. Planejo superar isso fazendo um pouco da minha mistura de Mahakam. Essa merda é tão volátil que você só precisa olhar pra ela pra ela começar a queimar. Muito útil durante cercos. Tudo bem. Conversamos mais tarde, Sultan. Eu realmente espero que esse gás funcione. Funcionará. Só temos que acender a hora certa. E aquele buraco? Vai ficar ali para sempre? Vamos nos preocupar com o buraco depois que tudo terminar. E agora, para trás, Mestre Bruxo. Anair! Anadá! Balanda! Ela é uma de nós, Geralt. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. é. Um pedaço de lixo desgraçado. Um pouco mais jovem do BCB. Algum progresso? Não consigo fazer essa coisa lançar um virote. É mais fácil me nomear em Hierarca de Novigrad. Eskel. Saudações, Lobo! Você veio. Agradeço a presença dos dois. Não precisa. Aliás, parece que você se esqueceu de me convidar. Guarde suas desculpas, Geralt. Vestes contou em mim no caminho todo para cá. Agora já quase desencanou. Somos tão poucos mesmo. O importante é a qualidade, não a quantidade. Uma abordagem de bruxo. Funciona com assar e combater monstros, mas não necessariamente em batalhas de verdade. Espero mesmo que você saiba o que está fazendo. Vamos explorar a área um pouco. Preciso me familiarizar com o campo de batalha. Erga mais o ombro. Já está alto o suficiente. Você abaixa um pouco toda vez que solta a porta, sem mencionar que projeita um familiar. Uma ilusão. Saudações, Geralt. Se eu for morrer hoje, quero estar estonteante para a ocasião. Está se arrumando toda para a caçada selvagem? Mulheres só se arrumam para a própria satisfação delas. Que bom que você está aqui. Que bom revê-lo. Achei que fosse chegar mais cedo. Comecei indo na direção oposta, depois dei meia volta. O que te fez mudar de ideia? Há ocasiões em que uma mulher simplesmente não deveria explicar sua decisão. Isso vale em dobro para feiticeiras. Reúna todo mundo. Hora de conversar. Com licença. Obrigado por vir A Caçada Selvagem chegará em breve Estão vindo atrás da Ciri, querem levá-la com eles Vamos impedi-los Como é que você sabe que a Caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me teletransporto E se transportam de um ponto a outro em questão de estantes E aí, qual é o plano? Não estamos em muitos Mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês Se trabalharmos juntos, derrotaremos a Caçada Quando atacarem, a Jyn cobrirá a fortaleza com um escudo mágico A Caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha Se eles estiverem espalhados pela floresta Podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça Sou o segundo A Caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica Então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais Que conseguirem enquanto vão à Caça na Floresta O Lambert preparará bombas de dimerídeo para nós Você se lembra da fórmula? Claro Excelente Irden Gamer deveria funcionar nos portais Eu também darei um amuleto para cada um Quebre ao meio e ficará invisível Ao menos enquanto fica parado ou se move devagar Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar deles Farão eles te ver Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro Se você passar por uma unidade grande, não ataque Avise Tris e ela irá fornecer apoio Vou aguardar seu sinal Assim que ouvir, até arei fogo na floresta Lembrem-se, estamos em um grupo pequeno Temos que nos ajudar, trabalhar em equipe Se alguma coisa der errado e a Caçada colocar a gente na defensiva Vamos retroceder e montar uma resistência nos portões da fortaleza O pátio interno é nossa última linha de defesa Se não os impedirmos lá, será nosso fim A Síria é o que mais importa nisso tudo A Caçada está atrás dela E temos que defendê-la a qualquer custo O que eu faço? Fique dentro da fortaleza Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la Nem pensar Eu consigo me virar sozinha Ninguém duvida disso, criança Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade Depois do conselho, te entregari um amuleto Se você usá-lo, uma bola de fogo aterrissará onde você estiver Só por garantia O que mais temos que podemos utilizar? Já que você planeja emboscar a Caçada na floresta Eu podia cavar alguns poços No estilo listras azuis Ou seja... Profundos como um abismo escuro Com fundo lotado de estacas afiadas Eu trouxe essa mistura de maracã Tão inflamável quanto nitratina seca E gruda em praticamente qualquer coisa Vamos encher alguns barris Empilhar em uma passagem estreita E atirar neles no momento oportuno Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão E criar explosões Mas eu precisaria me preparar para isso Tenho um laboratório e a oficina Uma coisa a se lembrar Temos recursos limitados e menos tempo ainda Temos que decidir que tipo de arma serão mais úteis contra a caçada Com certeza Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas porções Gostaria de terminar se você não se importa Poderia preparar mais armadilhas de fogo Mas eu vou precisar de todo o equipamento Como não estamos em grande quantidade Precisaremos preparar o máximo de armadilhas que conseguirmos Vamos falar sobre a oficina Estive querendo arrumar aquele buraco na parede Mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros no depósito de armas Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desabou alguns anos atrás Tem umas espadas excelentes ali Espadas que podemos usar Fechar o buraco parece tão importante quanto Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido Consertar a abertura da muralha é uma prioridade Não teremos tempo para fazer muito mais coisas Tudo preparado? Sim, combinado Não temos muito tempo, então, ao trabalho Recapitulando A Jennifer criará uma barreira mágica para repelir o ataque principal Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta Lá, o Lambert e o Géroto estarão esperando Eles usarão o dimerígio para fechar os portais de navegação E impedir que o máximo possível de guerreiros entrem na fortaleza A Três estará aguardando o sinal deles E depois tocará o terror para os cavaleiros Todos os outros afastarão qualquer inimigo Que conseguir passar para dentro da fortaleza Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo E retrocedemos para a fortaleza Lembrem-se O Eredin não pode encostar na Ciri Essa é nossa prioridade Vamos analisar o mapa da fortaleza E combinar os detalhes Não consigo parar de achar que esquecemos alguma coisa importante Não pense nisso O que está pronto? Não tive muito tempo para me preparar Não muito, sinceramente Estou expondo todos vocês ao perigo Sem necessidade Você se preocupa demais Tira essa expressão da cara Vamos conseguir Obrigado Por tudo Vou colocar a cela nos cavalos Vem até mim quando estiver pronto para ir à floresta Você tem um minutinho? Opa Lá vem uma conversa séria Não permitirei que te leve Você sabe disso, né? Eu sei Você precisa ficar longe e atenta Sem se meter em confusão Não me trate como uma criança Eu não fazia isso nem quando você era criança Gosto de te ver sorrir Vem aqui Vai ficar tudo bem Nem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Para floresta, vai. Tchau. 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 Você devia estar esperando lá dentro Não posso me esconder para sempre, preciso enfrentá-los Volte para dentro agora mesmo Não, o Gerald enviou o sinal da floresta, mas a atriz não lançou o feitiço Droga, vá correndo até ela Toma, Chase Siri, cuidado Aguente firme, Chris Siri, volte para a fortaleza Não, o Gerald lançou o sinal L-Abadabra-Sani Estou pronta Droga Droga E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu cuido desses! Eu cuido desses! Você devia ter ficado na fortaleza, devia ter ficado sentada como foi combinado. E quem teria salvo a sua pele, hein? Eu cuido desse trabalho! Obrigado! Temos que abrir o portão para eles! Você vai ser rápido! Eu cuido desses! Temos que abrir o portão para eles! Wesker abriu o portão. Podemos continuar retrocedendo até entrar. Volte! Você não devia estar aqui fora! É tarde demais! Eles estão entrando pelas frestas! Vamos de diverício! Tem mais naqueles caixotes perto da muralha! Geralt! Não deixe que eles avancem! Preciso formar um círculo de vitalidade! Temos que fechar os portais! Se não fecharmos, vamos morrer! Geralt! Geralt! Eles estão vindo através da venda de Sato! Tendo até execução! Vclubir Respiração Tinha moe o caixotes. Ai, o que isso vai hotar é escolデo a melhor já? É ele. É pelo menos mal ouvir que eles guardam com uma frente da venda! Diga uma coisa que ele queriam encore uma de Upro! Solta! A muralha conseguiu impedir! Jerof, não consigo detê-los por mais tempo! Eles estão invadindo o pátio através do portão principal! A caminho! O desgraçado quer invadir! A 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 Não, não, não. Zeros, onde ele está? Nós devemos... Desta vez, não escapará. 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 Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Desta vez, eu adorava isso em você. Desta vez, não escapará. Desta vez, não escapará. Desta vez, não escapará. Desta vez, não escapará. Agora eu vou... Desta vez, não escapará. O que é isso? 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 O que é isso?